Música 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 Namaste Que você conhece? Que você conhece? Como este país? Estão aqui Quem é a família desde aí? Nosso família Você é um todo? Nessa classe Você pode ganhar dinheiro? Nessa classe Você pode conhecer a culture? Nós ganhar dinheiro A classe classe O que você escreveu o 7º Reis? O que você escreveu? O que você escreveu? Eu escreviu em uma escola, um trabalho, um trabalho que você faz um trabalho, um trabalho que você faz, e um trabalho que você faz, e um trabalho que eu me mando. Nos membros podem ser levados em um trabalho de 15 anos. O outro trabalho? Então, as pessoas que estão se levados, eles trabalham todo a grama. Porque isso veio depois de um faduinho Como uma avicora que ele falou, assolou ele tudo Nós não sabia todo? Ele falhou a respeito Obrigado por falar pelo bem Pra dar uma casada para o vírus Então, vamos lá para terminar o vírus Por que isso aqui é o vírus? O que foi a ser? Para quem tem um deus deus? Um deus 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 deus, um deus deus deus, um bom deus deus deus. Um homem homem sempre teve estávamos. Ele também teve. Sauchale teve. Sauchale teve. O Sturdo. O Sturdo, o Sturdo. Quer ter sido feito em tarde? Tem que fazer isso? Não. 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 Houve uma aplicação? Não. Não, não consegui. Não, não consegui. Não consegui. Você viu o 4 meses? Isso. Nós já fizemos isso. Nós já fizemos um trabalho. Na pentech na pentech na casa Na pentech na casa, a casa de SEST No, em casa maior No caso, não era o pé e escorpião Não era igreja A casa não era igreja Isamããããããããããããã? Sim, não era o agro Você tem o blog que diz em igreja os burcos? O que dizem às igrejas? Se lembrar que não se sente muito ouvido Em primeiro lugar, o Ministro da Nanjota Swamy Ele é o Guru Ele é o Guru Ele é o Ministro da Nanjota Swamy O Ministro da Nanjota Swamy O Ministro for skinny-luxo Ele aprendeu a lábora Ele aprendeu very soon Ele aprendeu a palavra Então, a gente tem que fazer isso. Isso é o que acontece. O que é o presidente? O que é que você assiste a sua participação? Nós, nós, Hanyadjana, Congress, Nakhchara, eles estão em parte de nós. Eles estão em parte de nós. Não é a oportunidade. Nós não estamos em parte de nós. Eles foram fechados no Corte de Pancayati Agora eles foram fechados a formação de 5 minhas E eles foram atingir a ter support da Pancayati A Pancayati não nos dá o primeiro A Pancayati não nos dá, mas o primeiro O primeiro O primeiro o primeiro e-mail é dois Isso é o primeiro, o primeiro O primeiro e-mail é um Você pode me dizer Eles estão no primeiro, eles têm uma categoria Não é isso, mas não é isso Não é isso, mas não é isso Não é isso Música 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 Música